Então, 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 então Desde DW Então persiste, a mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós, tá feras naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, saca a zona até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício? Eu tô no site, feito é o que dá, se te danisse E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Mal lua, nós foi de praia, mas não bato mal qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, tá valendo a minha joia E o cavalinho, nelas casa paranoia O teor do asfato, sim, a cavalo de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com o desejo do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Isso é hit do ano, gratidão Fui lá no Vila Red que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sei o dia, meu Deus, ilumina o bom menino Senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil mãe O sistema grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações Provou pra senhora ver que criou um filho homem Tô na mão, não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no aborto esqueço Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes, que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes, cheirei cocaína de lembrar da coroinha Uma louqueira até chora Mais das vezes, a vida ensina um susto É um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes, Deus que aprende Eu aprendi muito na vida Quem sabe a MC estoura Sou outro país de Lamborghini Quem diria tudo que eu sempre quis Minha mãe é da menina e fina E o barraco é uma casa chique Hoje o choro é de felicidade, com certeza Quem desmerecia no passado, me humilhava Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique O meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Obrigado meu Deus, a favela venceu Isso é hit do ano, gratidão Ninguém melhor que o Rony te detona Pra contar a história de um cachorreira Te lembrar do meu tempo na favela Meu espelho, meu passado e o presente Na biqueira corre e na viela Então pega a pesa, descarrega o pente Nessa vida o crime opera E a policia vira concorrente E hoje de verdade que a bala levou pro céu E o tempo só anda pra frente Se voltar no tempo, quem sabe eu não tava aqui Quem sabe onde eu ia tá Deus me deu o dom de ser MC É bem melhor do que traficar Toda vez que eu ando esse calço daqui Todos copos que cheiram de lágrimas A cicatriz de joelho alato Me desculpa mas eu não pago Papai já é errada Moleque trajado de lacoste mas eu tenho o fim do ano Que eu passei sem comer nada Cê veste cheio de fome e vira sujeito homem Fazer conquistar minha bela casa O meu legado eu vou deixando minhas lambouras do ano Na inveja ou me incomodar A minha mãe agradecendo o filho obrigado Yeah obrigado Deus me deu um trabalho Tô no corre na luta pra vencer Sei que o tempo não vou dar pro passado E o passado vem me transparecer No meu presente Juntar com o futuro Quem não botou fé pagou pra ver Eu descarrego o pente Palavras pro mundo Milhão de sonho pra escrever Yeah obrigado Deus me deu um trabalho Tô no corre na luta pra vencer Sei que o tempo não vou dar pro passado E o passado vem me transparecer No meu presente Juntar com o futuro Quem não botou fé pagou pra ver Eu descarrego o pente Palavras pro mundo Milhão de sonho pra escrever Te lembrar do meu tempo na favela Meu espelho meu passado e o presente Na biqueira corre na viela Então pega a bella descarrego o pente Nessa vida o crime opera E a polícia vira concorrente E os de verdade que a bala levou pro céu E o tempo só anda pra frente De o voa J.J. Glenna J.J. Glenna E eu to folgando de jaguar do ano E o cartão black é no balenciaga Manda cinquenta mil de puta da mascara E de axixi só foi placa Obrigado meu Deus por me dar o dom E me da força de vontade pra vencer Na vida já bem de droga no J na esquina Do meu passado eu to curado E essa porra de tráfico eu não quero mais Lembrei do choro da minha rainha Lágrimas hoje de felicidade Porque o tempo não anda pra trás Filho não dá desgosto pra mãe Que eu acordo cedo é pra provar que o errado não se faz Então vai no corre do seu sonho Que eu tenho certeza que você vai dar uma casa Tô padei casca Viu uma massa gigante lá no Aruan Novo, menina, nari O tempo com o dedo de calça Tu quei pela fã Tô pena, empresário Fica por nenhum, dá pra ir também é ficar Escuta, enche só Que a vipa faz uma pix pra me agradar Yeah, vivi e aprendi a vender droga Troquei vindo música Então vai uma mala de hit pra te incomodar Ah, não vem pegar na minha mão e veja nem de luva Demorou mas a minha hora teve que chegar Eu tô foda, não vi já aguardo um arco E o cartão black é no Balenciaga Manda cinquenta mil de puta dá mais cara E de AXX só foi placa a placa Obrigado meu Deus por me dar o dom Me dá força de vontade pra vencer na vida Já vem de droga no J na esquina Diga porque ele ainda tem que morrer Eu tô foda, não vi já aguardo um arco E o cartão black é no Balenciaga Manda cinquenta mil de puta dá mais cara E de AXX só foi placa a placa Obrigado meu Deus por me dar o dom Me dá força de vontade pra vencer na vida Já vem de droga no J na esquina Diga porque ele ainda tem que morrer É somente Diga Lana Diga Lana Diga Lana Diga Lana Yes 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 главное Gana Bah Ah, pode pra que não dá nada Ah, Jared, calma, calma, calma O menino que eu tô quebrado, tá? Deus me livre, socorro Ah, ah E não dá nada O menino e cantou a quebrada Tô na laxa, o meu dedo rasga É pinando, pipa desbicando, raia desbicando, raia lembrada Aquela, aquela mais linda da quebrada Hoje pode pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração Baile quebrado E a linda chacoalha da lata Hoje pode pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração É, tudo que rapaz na voz vira hit E não dá nada O menino e cantou a quebrada Tô na laxa, o meu dedo rasga É pinando, pipa desbicando, raia desbicando, raia lembrada Aquela, aquela mais linda da quebrada Hoje pode pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração Baile quebrado E a linda chacoalha da lata Hoje pode pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração É, tudo que rapaz na voz vira hit Pode pá, que não dá nada Ah, Jared Calma, calma, calma O menino e cantou a quebrada, tá? Deus me livre, socorro E não dá nada Assista mais de 2 mil canais E mais de 48 mil conteúdos Entre futebol, filmes e séries Atualizados diariamente E o que é melhor Sem pagar mensalidades Com a Red Max TV Você terá acesso ilimitado a tudo isso e muito mais Receba o aparelho no composto de sua casa Com frete grátis Com o sistema Red Max já instalado no aparelho Fique livre de mensalidade E curta todos os canais da TV aberta e fechada O Red Max não precisa de antena nem de instaladores Você só vai precisar de acesso à internet Aí basta conectar a sua TV ao aparelho e pronto Agora você nunca mais vai perder um jogo do seu time de coração Com o Red Max Red Max, o melhor do cinema e TV na sua casa Yeah, moça Vem ser direção Vou te mostrar a minha intenção Louca De PT na mão Só não atira no meu coração Moça Vem ser direção Vou te mostrar a minha intenção Louca De PT na mão Só não atira no meu coração Fico só analisando sua postura Eu fico só observando a sua forma de agir De falar gira que aprendeu na rua Sem pensar nesse olhar só tá faltando concluir Mas é que ela fuma é todo meu achixe Fuma pra caralho e depois tomo o Mike com o Douglas Sei que é safático é o maluqueiro chique Tô chique, vem trajado, blaze, do chicabana Digo que ela é bem moderna, Luiz, vi nossa discreta A verbori na bolsa dela, desescober na favela Cabelo da Cinderela, dona da própria matéla É doutora dos Viela, criminal e crimino é Hoje você tá presa No quarto de um motel Doses de inframoesa Vou te levar pro céu Dona da safadeza Dona da toa infel Se for pra ser certeza Que eu te coloco um véu Um vestido branco É cima dos sapatos Perdido da Cinderela Gastei mó nota Estou no cor e estou me virando Pra ver o tamanho do sorriso Dessa donzela Dessa donzela E um vestido branco É cima dos sapatos Perdido da Cinderela Gastei mó nota Estou no cor e estou me virando Pra ver o tamanho do sorriso Dessa donzela 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 É doutora dos Viela Criminal e crimino é Hoje você tá presa No quarto de um motel Doses de inframoesa Vou te levar pro céu Dona da safadeza Ela é dona da toa infel Se for pra ser certeza Dessa donzela Dessa donzela E um vestido branco É cima dos sapatos Perdido da Cinderela Gastei mó nota Estou no cor e estou me virando Pra ver o tamanho do sorriso Dessa donzela Dessa donzela Dessa donzela E um vestido branco É cima dos sapatos Perdido da Cinderela Gastei mó nota Estou no cor e estou me virando Pra ver o tamanho do sorriso Dessa donzela Dessa Vem Vem Moça Vem sem direção Vou te mostrar minha intenção Luca De PT na mão Só não atira no meu coração Só não atira no meu coração Digo juro É moderno Wow Wow Uriel Alite Uriel Alite Uriel Alite Alite A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E eu não quero vim Fiz a batalha com minha pati, estupi Joguei bola, rodei no campeão Mori no barraco pra dar valor na mansão Tive vários lados, mas não fui na contramão Dei valor na vida, ela não é ilusão Então dá valor a paz Quem passa no veneno acredita mais no pai Quem dorme no sereno sabe dar valor a paz Quem viu lá do gueto sempre tem um valor a mais Então cuidado na nebina Mamãe disse não sai, teve chacina na esquina Que o grado da sinistra sou mala de vestritina Tá louco pra pegar os pontos de cocaína Deus me livre em mim dos tiros de metralhadora Me livre do sereno e a saga do mal Tira a visão dos menores pra boca Tira da mão deles essa parafal Que Deus me livre em mim dos tiros de metralhadora Livre do momento e a saga do mal Tira a visão dos menores pra boca Tira da mão deles essa parafal Igual me inspirei um dia no boladão da leste Isso que me dá mais força pra nunca desistir Eu já mulecadas inspirando e é no Kevin Fiz a façada por mim é Patisto Igual me inspirei um dia no boladão da leste Isso que me dá mais força pra nunca desistir Eu já mulecadas inspirando e é no Kevin Fiz a façada por mim é Patisto Eu quero ver o tubarão Passa na visão pros menor que o vacanção Acredita no sonho e saia da contramão Passa do presente é o foco progressão E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Yeah Vejo na capa da Bíblia sagrada Com letras gigantes, com notas contadas Vejo uma ilha sem flores, sem água A vida exposta a uma radiada Vejo um mundo escuro, sombrio Plantasmas querendo a escuridão Do nada vejo a luz no fim do túnel Vários demônios caíram no chão Tal menino e irmão tem uns 5 mamãezinhas Boa do bom coração O pai que sempre foi trabalhador, mas com o tempo a droga mudou opinião Muda a família deixando uma maca, ferida aparece e nunca tá curada Preciso fazer um corre, qual a opção da quebrada? Olhei no espelho o tráfico de droga Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar Se viver uma vida escura é muito perigosa Prefiro correr do perigo pra poder cantar Olhei no espelho o tráfico de droga Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar Se viver uma vida escura é muito perigosa Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Novo modelo do Jaguar dos Novos, uma nova motoca pra acelerar Lente cria aquela polarizada, isso é pra ninguém enrolar minha alma Hoje o presente ela quebra o pescoço no passado, falta quebrar minha cara Todo dia lembrei das minhas lágrimas, hoje em dia eu quero sua risada Quem tá perdendo a porra do jogo é quem no tempo tá dando uma parada Nos meus dias que eu fiz coisa errada, Deus perdoa o menor de quebrada Hoje meu Deus eu tô agradecendo, fiz a escolha certa e não fiz a errada Tô crescendo e a vida vou vivendo de pensar que ela tava acabada Olhei no espelho o tráfico de droga Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar Se viver uma vida escura é muito perigosa Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Olhei no espelho o tráfico de droga Vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar Meu passado me tornou forte e me ensinou a sobreviver Mesmo em meia calamidade, vejo o Senhor vindo me acolher Faz o impossível acontecer, a minha fé me mantém de pé Cabeça erguida olhando pra frente que eu sei que a vitória chega de chofer Às vezes a vida trama algumas com a gente Infelizmente é só assim que se aprende Eu vejo a vida mudar, tudo fica diferente Onde não tinha mais, sorriso tá contente O presente ele é consequente de todo o passado Nós ralamos pra tá onde tamo, nada foi ganhado Se tu planta o mal aqui mesmo tu vai ser cobrado Derrubamos problemas e todos os atrasalados Eu penso no futuro melhor Igualdade e ninguém querer ser maior Que também olhem pros menor Que os prejudicados saiam da pior Eu penso num futuro melhor Igualdade e ninguém querer ser maior Que também olhem pros menor Que os prejudicados saiam da pior Olhei no espelho o tráfico de droga Vi no retrovisor minha opção vai ser rouba Se viver uma vida escura muito perigosa Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Olhei no espelho o tráfico de droga Vi no retrovisor minha opção vai ser rouba Se viver uma vida escura muito perigosa Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar De novo a BM pela orla Hoje é lá que toca o jogo só de passageiro Se até o melhor dessa vida uma hora acaba Podemos dizer que aproveitamos pelo menos O tempo do relógio é o que tem mais de precioso O lex pra tag é só o item luxuoso Já passei veneno, hoje eu que tô venenoso Quem queria mal hoje vai passar nervoso Trocou de lume mesmo é só na estampa do boné Pilantra covarde, eu quero embaixo do meu pé Tapa o leiro, nós derruba com atitude e fé Busca se crescer e se achar maior que é Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa Cê não imagina o quanto que sorri querendo te apunhalar Falsidade no dia a dia é a mais perigosa Te lembra que na antiga volta meu passado liga a máquina do tempo Ela nem ligava, já me esculachava Hoje é um esculacho novo, já guarda o momento Não tá no meu dia a dia Porque no passado eu fiquei no sofrimento Hoje eu quero as tops, só gringa selecionado Tô de S1000 da BM cortando o vento O tapa na bunda dá as tapa, deixa a marca Bala no recalque, eu quero ver o sangue escorrendo Volta no passado, traficante dá quebrada Meu presente, tô traficando meu sentimento Vai barata, tota passa pra eu dar uma pisada Já tá na hora, até mapguê tá girando Invejoso não passa na frente da minha casa Recalcado pra minha vida não ficar cansando Nego consegui passar por cima do sistema E ver uns filha da puta dos pobres arrancando o grana Bolsonaro tira mais um prato de comida Propagando ódio eu tiro o sonho da criança Atravessar a ponte foi um sonho de infância Atrás do meu sonho eu sei que Deus tá comigo Hoje eu tô lacrado de lacoste, polo branca Do lado são os verdadeiros amigos Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar Falsidade no dia a dia é a mais perigosa Judazinho, gi do sangue, suga vai tombar Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar Falsidade no dia a dia é a mais perigosa Judazinho, gi do sangue, suga vai tombar Já quer passar de presente? Já que minha vida eu vou vivendo conto só fato original Essa eu vou cantar tipo Charlie Brown Cada vida é uma rotina, é uma intensidade Vários gestos falam, mostra quando quer ver o seu mal Minha alma é pura para a sua realidade As lembranças da minha alma que não andam normal Cada criação que sai da minha cabeça É uma etapa da minha vida pra contar E o caminho escuro outro lado da mesa Nessa vida louco uma hora vou me cansar E eu me cansei de passar vontade Na minha época era poucas coisas poucas que realmente interessam Se vier a minha mãe acordando mais que cedo Mas era tarde pro meu pai que tava voltando das festas Já vendo o sofrimento do preto que minha família caga Tive meus dias sim, claro de sofrimento Quanto precisa pegar na festa? Vida louca, pobre no veneno Mó correria Às vezes a vizinha do barraco do lado Fortalecendo o ângulo Com a fome brigando com a barriga E a vida louca, pobre no veneno Segue seus caminhos, seus passos Meu menino, você é filho de Deus Quem diria um dia o impossível se tornou possível O que que aconteceu? Essa é a história de um menino que sempre bolou um plano pra ver a vida mudar Esse é meu destino, moleque, vai na luta MC Kelly criei a forma do sistema bular Que é lembrar que na minha vida não foi fácil E os criticantes tentarão te derrubar Subir um pouco, pô, é coisa de palhaço Quem falou isso hoje tá querendo colar E é engraçado agora pode ir palhaço Inderson no nitijado particular Com a minha sola da Gucci do meu sabato Com a minha sola da Gucci do meu sabato Pedala por uma da chuteira do Neymar E lembrar que na minha vida não foi fácil não Os criticantes tentarão te derrubar Subir um pouco, pô, é coisa de palhaço Quem falou isso hoje tá querendo colar E é engraçado agora pode ir palhaço Inderson no nitijado particular Com a minha sola da Gucci do meu sabato Pedala por uma da chuteira do Neymar Marra de correria Às vezes abre um dia do barraco do lado Fortalecer no ângulo Quando eu precisei pegar na peça A vida é louca pobre no veneno Meça de presente A vida é louca pobre no veneno É só de presente A vida é louca pobre no veneno Oh Tá me deixando sem graça Quando eu te vejo eu me sinto sem graça Minha rotina tem essas paradas Tá tímida não dá uma risada Essa garota mistério Desculpa gata, garota mistério Ela não consegue me levar sério Mas perde na minha vida de sexo Desculpa baby, se um dia te magoei É que o seu jeito ele não sai da minha mente Mas quantas vezes por você eu já chorei Que nas copes sente algo muito diferente Hoje eu não choro mais Mais, 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 mais Quero você vem pro pai, 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 pai Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você vem pro pai, 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 Me conta seu segredo aqui no meu ouvido Os vizinhos do apartamento não acordar Depois te mostro, prova o dono menino Meus vizinhos vai ter que escutar Eu tava precisando de uma terapia Tenho noção de qual vai ser o meu remédio Se tu importa mais, bitch, take bem da gringa É tanta mulher que dá pra lotar um prédio A data cadena o líder que eu te mandei no passado A flor esquecida ainda dentro do meu carro As vezes que fugi a longe eu tô namorado Ai, 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 ai Agora eu tô dando aula no rumo e na água A vida é dietista, tá me deixando cansado E pra relacionamento é meio complicado Ai, 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 ai Desculpa, baby, se um dia eu te magoei É que o seu jeito ele não sai da minha mente Mas quantas vezes por você eu já chorei Que nas copes sente algo muito diferente Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você bem pro pai, 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 pai Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você bem pra mim, baby Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você bem pro pai, pai, pai Hoje eu não choro mais, 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 mais Quero você bem pra mim Hoje eu não choro mais, 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 mais Hoje eu não choro mais, 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 mais Hoje eu não choro mais, 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 mais Já que todo dia tem festa, amor Hoje em dia tô ligando pra nada Plena pandemia eu tô num bololo Continuo ligando pra nada mais Porto para lancha de droga Paraíso sim dos traficantes Claro que ela me acha da hora Óbvio que ela acha interessante Só progresso pra todos, até para aqueles que invejam minha vida Se sou vitorioso, andando com o troco, ganhando a corrida E a que me criticava, me dando conselho, nego na antiga E a sua expressão lá no Rio de Janeiro, de apaixonadinha Hoje vários vem colar do meu lado Tô no corre da minha vida Então pequeno par, te encher meu saco Nunca deu uma moral no passado Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde, para todo ser calcado Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde, para todo ser calcado Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde, para todo ser calcado Te abraço hoje em dia, e pereira Pega a visão, pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão 2020 toca no refrão Eu tô vivendo e vendo uma sombra do meu lado Aquele que te inveja, aquele que não acompanha os meus passos Laguei o crime, bom Samara inteligente Que vê o melhor da vida sempre andando pra frente Já que MC é criminoso, vou assassinar sua mente Vou roubar seu coração Pega o meu oitão que eu chamo de microfone Enche de ideia, a palavra é a munição Vou colocar meu colete da Lacoste pra me proteger de toda inveja De todo pé, é como montar uma padrilha só com MC pesado Pode ter certeza que o assalto vai ser sucesso Vamos embora de sua casa, pelo áudio, pela tela Pode ser caralho, porra, até falando mal Você tem bota preta que é fã, então vai passar a grana Baixa o ritmo da sua cota na pipão Meu brilho tá brilhando mais que a sua sirene O meu carro tá correndo mais que o carro da Falar que o funk é crime pro governo é concorrente Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente Meu brilho tá brilhando mais que a sua sirene O meu carro tá correndo mais que o carro da Falar que o funk é crime pro governo é concorrente Saber que o sonho do filho dele é ser um da gente Então manda minha cota pra cá Que eu tô cansado de pé, que eu tô cansado de cantar Vou dar um tempo, eu posso parar Depois eu volto pro funk Joga o tapete vermelho pra me passar Eu vou ficar um tempo distante Um paz na minha vida que eu tô cansado de invejar Eu vou aproveitar pra gastar meus milhão bem longe Tô só pedindo tempo pra minha vida repensar Hora do descanso do gigante E o meu brilho tá brilhando mais que a tua sirene Meu carro tá correndo mais que o carro da Falar que funk é crime pro governo é concorrente Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente Igual, igualzinho Certeza que o sonho do seu filho é ser um da gente Eu não vou, esquece mano Já foi, que a coisa tá acordando Eu só vou vazar essa música, tá? Só vou vazar, não vou fazer clip, não vou fazer mais porra nenhuma Esquece mano, pode vazar essa aí Essa é uma das últimas aí que eu vou dar um tempo Vou dar um tempo, vou ficar quietinho Esquece, depois eu volto Tchau Quem acordou, acordou Quem não acordou Esquece Dá um salve no Negrete lá, mano Ele solta essa lá no canal Vai, vai Vaza aí Negrete, esquece Quem está de funk? Chama que está tendo, filho DJ MEP E aí, Ló DJ MEP Camacho E uma ali, filho DJ MEP Vamos pra próxima DJ MEP Osventei, pai Parece Parece que eu já vivi o que eu vivo Sem, nem de outras qualidades Sem o ego Fível Camaro Enjoado vários níveis Eu vinte e duas na Z4 Pra que é isso? Meu menino Muita calma nesse coração Ouvi isso Conversível Pra eu vou que não paro não Tá? Vai Para de olhar pra minha vida recalcado Tá? Vai Olha pro espelho Enxerga seus fatos Tá? Vai Deixa eu fumar meus baseados Tá bom Também tá escrito Que tá legalizado Quem faz fumaça Joga o dedo pro alto Então grita Que eu sou maconheiro nato Quem faz fumaça Joga o dedo pro alto Vai 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 Tá grita Eu sou maconheiro nato Vai Tá grita Eu sou maconheiro nato Vai Tá grita Vai Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai Vai Parece que eu já vivi o que eu vivo É porque tava escrito É porque tava escrito por Deus Eu fui em busca do meu sonho Sem compromisso Do nada meu destino Estava atrasada Fudeu Maldiado São sete anos batucando Mentidas Bandida E a mente daquele gimente pequena Sem simpatia Conquistei o meu semelho Jardim que é a culpa não é minha Não vejo meu caráter Por nota de cem Vendi outras qualidades São egofo e meu camaro Enjoado em vários níveis 22 na Z4 Pra que isso? Meu menino Muita calma nesse coração Ouvi isso Conversível Pra eu vou que não paro não Tá Vai Para de olhar pra minha vida recalcado Tá Vai Olha pro espelho Enxerga seus fatos Tá Vai Deixa eu fumar meus baseados Tá bom Também tá escrito Que tá legalizado Quem faz fumaça Joga o dedo pro alto Então grita Que eu sou maconheiro nato Vai Quem faz fumaça Joga o dedo pro alto Vai Oh Oh, 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 oh Tranquita Eu sou maconheiro nato Tranquita Eu sou maconheiro nato Tranquita Vai Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai Vai Quem faz fumaça joga o dedo pro alto Então grita que eu sou maconheiro nato Quem faz fumaça joga o dedo pro alto É que nós fuma um beck, bala um beck, bem rapidinho Já joga na blunt ou do canque ou do verdinho Só subi degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto Tô passando ela pagando pau, sem cap e sorrindo Todo dia é dia de verão pra nós Todo dia é dia de soltar voz Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boys Todo dia é dia de verão pra nós Todo dia é dia de soltar voz Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boys Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boys Pra agrandar e logo após Vai na cara dos boys É que nós fuma um beck, bala um beck, bem rapidinho Já joga na blunt ou do canque ou do verdinho Só subi degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava extinto De beckim, game, tem domingão No grau, assim tá de lindo Tô passando ela pagando pau, sem cap e sorrindo Todo dia é dia de verão pra nós Todo dia é dia de soltar voz Pra agrandar e logo após É vai na cara dos boys Todo dia é dia de verão pra nós Todo dia é dia de soltar voz Pra agrandar e logo após É vai na cara dos boys Vai pra agrandar e logo após Vai na cara dos boys Vai pra agrandar e logo após É vai na cara dos boys Vai pra agrandar e logo após Vai da cara dos boys E ai dia de abril Tá ligado né? Show. Show. on the way on the way on the way É que nós fomos um beck, balum beck, bem rapidinho Nós fomos um beck, balum beck, bem rapidinho Já joga na Blanche com o do Canque ou do Verginho Só subi degrau, mano, mil grau, tá de cavalinho Se hoje tá de forte na antiga, tava extinto De beckim que MT domingão no grau, assim tá de lindo Tô passando elas pagando o pau, sem cap sorrindo Todo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de solta a voz Pra agandar e logo após é barra da cara dos boys Todo dia é dia de verão pra nós, todo dia é dia de solta a voz Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica falar de fulano, de ciclano mais ainda Pruspe é que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui, já fui, bye bye Pruspe é que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui, prospe é que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui, bye bye Pruspe é que é tchau, pra inveja é tchau, tá ligado né pai Já fui, 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 bye bye Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando, só se complica, fala de fulano e ciclano mais ainda Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi, já foi Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi Já foi, pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi, já foi Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi, já foi Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando, só se complica, fala de fulano e ciclano mais ainda Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi, já foi Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi, pros perreco é tchau e já foi Já foi, fui, fui, fui bye bye Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau, já foi, já foi Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi, já foi, já foi, já foi Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau e já foi, já foi, já foi, já foi, já foi Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com Pros perreco é tchau e já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi Tipo de quem não quer nada, mas quem vê cara, não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão, caiu na lábia e provou minha intenção Aham, aham, não te esqueci e desde o tempo de criança não era nada na infância Tenho certeza que hoje o ronco é a esperança da meia meia Alcançar o teu maior objetivo, na garupa uma mina ou teu amigo Tudo de grife é o traje desse menino Com o céu azul, o destino formatal de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela, o castelo da Cinderela 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 De Vera Cruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara, tipo de quem não quer nada Mas quem vê cara, não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão, caiu na lábia e provou minha intenção Aham, aham, não te esqueci e desde o tempo de criança Não era nada, na infância Tenho certeza que hoje o ronca é a esperança Da meia meia Alcançar o teu maior objetivo, na garupa uma mina ou teu amigo Tudo de grife é o traje desse menino Com o céu azul Com o céu azul O destino Forma tal de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela Acho que ela O castelo da Cinderela 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 O que é tu? O que é tu? O couro ta comendo e ninguém ta vendo Isso que é hipótese Já que todo dia tem festa amor Hoje em dia to ligando pra nada Plena pandemia eu to no bololo Continuo ligando pra nada mais Porto para lancha de droga Paraíso sim dos traficantes Claro que ela me acha da hora Óbvio que ela acha interessante Só progresso pra todos Até para aqueles que invejam minha vida Se sou vitorioso Andando com o troco ganhando a corrida E a que me criticava Me dando conselho nego na antiga E a sua expressão lá no Rio de Janeiro De apaixonadinha Hoje vários vem colar do meu lado Tô no corre da minha vida E tão pequeno Para te encher meu saco Nunca deu uma moral no passado Te abraço hoje em dia Porque eu quero paz e saúde Para todos recalcados Hoje vários vem colar do meu lado Tô no corre da minha vida E tão pequeno Para te encher meu saco Nunca deu uma moral no passado Te abraço hoje em dia Porque eu quero paz e saúde Para todos recalcados Te abraço hoje em dia Porque eu quero paz e saúde Para todos recalcados Te abraço hoje em dia E pereira É Gavi Zão Gavi Zão Pega a visão, pega a visão 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 Eu te quero 2020 toco no refrão Joga bola, jogador Joga a bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida, tive que surfar Eu surfei, rola o jogo da vida Pouco se diferencia, já chorei com a minha família Hoje é só alegria, festa aí, vi todo dia Só salada com balinha, tô vivendo minha vida Recalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida é curtir, pegar visão Peço mais saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga a bola, jogador Que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou Flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Rola o jogo da vida, pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria, festa aí, vi todo dia Só salada com balinha, tô vivendo minha vida Recalque, cê dá uma seguradinha Porque eu não quero o perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida É curtir, pega a visão Peço paz, saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol, então toca a bola pra mim Mais um hitzão Vai, joga a bola, jogador Vem, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, joga a bola, jogador Vem, que eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Vai, mais uma flor do lixão Mais uma flor do lixão que virou diamante E aí, pedido, atentou na funk Você é louca, hein, canto, né? Eu acertei da mão abençoada, né, vem, canto? Eu acertei da mão abençoada, né? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal